Você aí com cara de apaixonada A sua mente deve estar balançada Seu coração tem certeza do que quer Faz pouco tempo que a gente separou Se repara a noite que tem outro amor Não tem mais jeito, engole o choro O gelo que cedeu, bebi com isso E as noites que eu chorei Você vai chorar saber o que passei Não, não dá mais Agora eu tô em outra Se quer saber, vem lembra o gosto da sua boca Amém Amém Amém